Bom dia, meus amores! Trazendo aqui a floração da minha Cian Jade. Gente, olha que linda! Me presenteou com três flores. Linda, né, gente? Por isso que eu falo. Tudo tem seu tempo, gente. Ó, demorou, mas tá aí, ó. Também vou mostrar uma outra aqui que tá florida. Olha que lindeza, gente! Que maravilhosa! Tem muita flor ainda pra sair, né? E vou mostrar uma outra pra vocês. Minha catleia que fazia três anos que não dava flor. Olha aqui, gente! Que lindeza! Qual será essa catleia, hein, gente? Quem souber, me fala o nome aí. Linda! Ela está na telha, gente, ó! Um ótimo dia pra vocês! Um beijo!